O meu colega deu-me uns nabos e por isso estou aqui a arder. Não me falou da quantidade, trouxe tudo para vender. Nessas quadras simples tenta-se relatar aquilo que levou que a pessoa fosse colocada no Judas. A tradição correu o mundo com as navegações de portugueses e espanhóis. E apesar de cumprida em muitos lugares, cada comunidade encontra um modo único de se exprimir, caricaturando comportamentos. O mais caricato é essa componente social. E as pessoas, se uma pessoa não fizer nada nesta terra, não é tida nem achada. Portanto, nunca vai ser queimada no Judas. Além da representação física, é a palavra que dá ainda mais acidez à crítica. Há um ditado aqui na Pampilhosa que diz que quem não é queimado no Judas não é pampilhosense 100%. Eu sempre ouvi dizer que um pampilhosense, para ser um bom pampilhosense, tem que ser queimado no Judas. Portanto, eu já sou um bom pampilhosense, por duas vezes, ou três, ou quatro, já não sei. Isto, claro, fica no sangue. Tchau, 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 tchau.